Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no meu banheiro pra mostrar pra vocês um outro produto. Toda vez que nós temos vídeos aqui é porque eu estou testando um produtinho novo. Na verdade, isso daqui não é a primeira vez que eu testo. Eu testei de vários jeitos pra ver como que funcionava melhor e eu vou mostrar pra vocês... Ahn... Cadê ele? Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse pincel aqui que deu o que falar, que é o pincel oval. Esse daqui é o número 26 da Vult. Eu recebi ele lá no multifar do ano passado. Então eu testei pra caramba até agora, de vários jeitos, pra mostrar pra vocês se funciona ou não, se eu gosto ou não e tudo mais. A ideia desse pincel é que ele tem um formato melhor pro rosto do que aqueles pincéis tipo de pintar mesmo, sabe? E ele também se encaixa bem na sua mão. Muitas pessoas acham que esse daqui é muito pequenininho pra passar a base. Bom, eu tenho um rosto pequenininho, então eu acho que pra mim super funciona. Mas tem um tamanho maior. Muitas pessoas usam um tamanho maior e esse daqui só pra fazer contorno, por exemplo. Mas eu recebi esse, então eu tô usando esse mesmo pra passar a base. A base que eu vou usar é a que eu uso praticamente sempre, que já é uma antiguinha. Aquelas que... Esquece de olhar, tá de validade, de maquiagem. Que é da Colortrend, da Avon. É... Base líquida. Não tem muita informação sobre ela na embalagem. Até já mudou de embalagem. E muitas pessoas não se dão bem com essa linha da Colortrend. Mas eu me dei super bem. Eu acho que não tem mais a cor aqui. Mas provavelmente é bege médio, bege clara, alguma coisa assim. Bom, vamos começar a make. E eu estou aprendendo várias coisas novas de maquiagem. Então eu aprendi com o maquiador. A gente tem que não só lavar o rosto, tipo, com água e achar que tá limpo antes de começar a maquiagem. Que é legal usar uma loção, alguma coisa que realmente limpa. Eu recebi no mesmo evento essa daqui, essa deladestringente da Beira Alta. Eu não sei se isso chama, tipo, água, a loção, rá, loção deladestringente. E ele falou que essa daqui é boa porque não resseca tanto a pele e limpa bem. A gente usa com um algodãozinho. Então eu vou fazer isso. E normalmente quando eu passo ela, gente, sai muita sujeira. E eu fico, como assim? Vamos ver se dessa vez sai. Gente, olha isso. Eu não tinha nada na pele. Eu fiz isso antes de dormir, limpei. Aí eu dormi, eu acordei, lavei o rosto e, tipo, olha isso. Tipo, quanta sujeirinha. De onde isso vem, gente? Alguém aí, estressista, maquiadora e dermatologista consegue me explicar? Que coisa louca, gente. E eu, tipo assim, só lavava o rosto com água. De vez em quando que eu uso, assim, um negócio pra limpar. Mas normalmente é, tipo, pra tirar a maquiagem. Não antes da maquiagem. Eu só lavava o rosto e pensava. Ah, está tudo certo, né? Só que não. Então são detalhes assim que a gente pensa. Por que minha make não fica boa? Por causa disso. Porque a gente não sabia desses detalhes. Que loucura, né? Então essa daqui é da beira alta. Loção dela de extingente. Está dando super certo. Depois, gente, eu recebi outra coisinha muito legal que é um primer. Eu não tinha primer. Chama a mim. Podem me julgar. E eu ainda não sei, tipo assim, muito bem qual a diferença que faz. Esse daqui é toque de natureza. E a minha pele, ela não é assim. É, tipo, com muitos poros, muita acne. Então não vejo tanta diferença. Mas parece que, tipo, dá uma fechadinha. Faz durar mais a maquiagem. Então estou usando. E esse daqui já é hidratante. Eu acho que antes, que depois da loção, como ela limpa bem, é sempre bom passar um hidratante, né? Então, já é tudo em um. Esse daqui é pré-maquiagem primer. Toque de natureza. Disfarce óptico dos poros. Minimiza as linhas de expressão pra todos os tipos de pele. Então vamos lá. Ele é tipo um creminho mesmo, ó. Uma textura de um creminho. E eu vou passando no rosto todo. Isso daqui que eu peguei, ela dá pra passar no rosto e no pescoço. Então assim, é pequenininho? É. Mas rende muito. E eu pesquisei, ele é tipo assim, 30 reais. E se você faz maquiagem todo dia, ela até pode durar menos. Mas eu não faço maquiagem assim, tipo, base, primer, corretivo. Só essas coisas em final de semana, quando eu tenho um evento mesmo. Normalmente, não faço. Então eu acho que isso daqui vai durar horrores pra mim. Sinceramente. Bom, vamos para a base, não é mesmo? Que é o que vocês queriam saber. Então, esse pincel aqui. Aquela que vai espalhando e falando, né? Esse pincel aqui, ele tem um ponto negativo. Que ele absorve muito, 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 muito produto. Quando eu vou lavar ele, eu lavo, 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 lavo. E ainda tem produto lá dentro. Ele absorve muito, ó. Podem reparar que tem muita base aqui dentro. Se eu fazer assim na minha mão, ó, tipo, sai base. E eu achava que isso era um ponto super negativo. Mas eu aprendi que o fato dele deixar a maquiagem muito mais natural é justamente porque ele faz isso. Porque ele absorve um pouco de produto. Então o que vai pro seu rosto fica bem menos. Então fica muito mais natural. Porém, isso me irritava muito. Dava aquela sensação de que eu tô dispersando maquiagem. Aqui a gente não gosta de dispersar nada. E aí eu comentei num vídeo da Nina Secrets que ela fez sobre esse tipo de pincéis. E ela falou pra em vez de eu colocar a base no pincel, que era o que eu tava fazendo, colocar a base direto no rosto. E é o que eu tô fazendo agora e que deu mais certo. Eu senti que ele chupa menos produto. Porque pra mim, justamente a vantagem desse pincel é não ter que sujar a mão, entendeu? Então pra mim é bem importante que eu possa passar só com ele. Então bora lá. Ó, essa base aqui ela é de bisnaguinha. Então eu faço assim, ó. Faço uns desenhos no rosto e vou espalhando com ele. Vamos ver se dá pra vocês verem bem. Ó, ele é super prático. Dá pra puxar bem aqui, ó. Pra não ficar aquele aspecto de máscara. Ele encaixa muito bem aqui, ó. Gente, mara. E ele é muito suave. Não é aquele pincel duro. Mesmo a gente prendendo o cabelo fica uns fiozinhos, né? Não é aquele pincel duro. E ele espalha muito bem. E dá pra você ir construindo várias camadas, ó. Eu vou passando e vocês vão vendo. Um lugar que eu sempre tenho dificuldade é aqui. Porque parece que sempre marca a sobrancelha. Eu tô tentando melhorar nisso, mas... Ai, eu tenho dificuldade. Mas vocês tão vendo que mesmo ele sendo pequenininho, eu acho que ele espalha super rápido. E todos os cantinhos ele entra. Todos os cantinhos. Ó, sempre marco muito a sobrancelha. Tem que ficar puxando pra cima. Eu não sei. Alguém tem uma dica pra isso não acontecer, gente? Porque assim, esse é o jeito que eu passo, mas pode ser totalmente errado pros maquiadores. Pode ter jeitos bem melhores de passar. Mas assim, de uma pessoa leica, que não entende tanto de maquiagem, é assim que eu vou passando. E o legal dele é que você consegue construir várias camadinhas onde precisa de mais. Normalmente essa base aqui eu nem preciso de corretivo. Porque pra mim ela tem uma cobertura boa. Então eu passo aqui assim, ó. E vou ajeitando com o mesmo pincel, ó. Eu sempre faço esse movimento aqui mais triângulo, né? Ah, aquelas caras que a gente faz enquanto se maquia. E vou puxando bem. E aí, gente? O que vocês acham? Eu acho que dá um aspecto muito, muito natural. Mas uma cobertura boa, tipo... Gente, eu sou apaixonada por esse pincel de verdade. E se você vai pressionando ele, ó, ainda tem base. Porque ele absorve lá no fundo. Comigo, esse jeito de colocar a base direto na pele deu muito certo. Eu não sei se isso é errado, se eles não recomendam, não sei. Mas foi o jeito que eu vi que muita gente passa quando eu pesquisei. E ele absorve menos produto. Então dá um aspecto natural. Mas sem você sentir que tá jogando sua base fora, né? Eu consigo passar lá no rosto todo, gente. Muito mara. Então, ó. É esse aspecto que deixa. Não sei se deu pra vocês verem bem. Mas eu acho muito prático. Apesar do tamanho. E apesar dele reter bastante produto. Eu acho que fica um resultado legal. Principalmente pra mim. Porque eu não gosto daquela cara pá. Tá aqui tudo na cara. Então é isso. Eu acho ele muito prático. Eu não sei o preço que ele dá. Mas eu vou deixar aqui. E eu acho que eu compraria, assim, ó. Esse é o número 26. Talvez o maior seja mais rápido. Talvez seja mais rápido. Mas esse daqui tá quebrando bem o galho. E eu gosto bastante. Eu não preciso sujar a mão pra passar base. Porque antes eu passava com os dedos mesmo. E eu tô achando bem legal. Bom, eu vou continuar a maquiagem pra vocês. Vou deixar rapidinho. E algumas partes eu vou explicando, tá bom? Essa é uma maquiagem que eu sempre faço, assim, pra evento, pro dia a dia. Aquela maquiagem da minha vida, sabe? Que eu sempre faço. Então, bora lá. Eu gosto de usar essa esponjinha aqui da Rica, da Beliz, né? Pra dar aquela seladinha com pó. Esse pó aqui já é um que eu tenho há bastante tempo também. É da Max Love. E eu só pego aqui, assim, ó. Um pouquinho. Passa nas olheiras, ó. Fica mais seladinho, assim, né? Fica mais profisso. E é coisa rápida também, ó. Eu aprendi pra passar sempre pó onde você vai passar iluminador. Porque aí ele dá uma segurada, né? Eu tenho usado esse blush daqui, que é da Colos. Que ele é meio iluminado. E eu uso esse pincel aqui de blush da Fenza. Eu amo blush, gente. Eu não me veria sem blush. Às vezes eu passo blush com a esponjinha. Com a parte mais gordinha dela. Mas eu acho que com o pincel fica mais natural. Mas às vezes dá preguiça. Aí eu pego a esponjinha que eu faço tudo com ela. E quero testar um produtinho da Vult. Então, a gente ganhou esse daqui, que é o Soleil. Ele é a cor 3. E ele é muito famoso, gente. É o pó compacto do bronzeador Soleil. Muito famosinho. Eu vejo em vários tutoriais. E ganhamos. Olha que felicidade. Fiquei super animada. A embalagem dele é bem durinha, ó. E embaixo tem um espelhinho. Mário pro dia a dia, né? E pras meninas... Isso aqui é bronzer, gente. Pra mim, o maquiador falou que eu podia usar como iluminador aqui. E eu amo iluminador dourado. Amo. Acho que dá uma coisa meio de zélio, né? Então eu vou testar. Vou misturar mais ou menos os dois. E eu não tenho um pincel, assim, real pro iluminador. Mas eu tenho esse daqui que eu uso pro iluminador. Porque eu acho que como ele é chanfradinho, encaixa bem. Então vamos lá. Eu misturei. Ai, que dó que dá de desfazer o desenho, né? Tirar um pouquinho do excesso. E vamos lá. Ai, gente, que mara. Não sei se tá conseguindo ver, ó. Vai dar um brilho muito dourado. Ah, gente, amei. Tô apaixonada. E eu faço esse Czinho, assim, né? Eu achava que isso é muito alto pro iluminador. Mas quando me maquiam, eles passam bem aqui mesmo. Então, tô mantendo, né? Nossa, gente, mara. Tô doida. Vídeo assim, que eu uso as coisas pela primeira vez, é ótimo. Porque, assim, não tem como esconder. Se não aparecesse, eu ia falar, tipo, hum, pra queimar. Não, gente, amei. Eu não sei se ela não tá boa, se dá pra vocês verem, ó. Mas, nossa, pra mim tá muito mara. E é legal que hoje eu vou lá num evento que é aberto, da Debeiro Box. Você gosta de evento? Fica ligada no Instagram da Debeiro Box, porque eles sempre tem uns coquetelzinhos, assim, que eles lançam alguma coisa. Sempre tem uma pessoa legal pra você tirar foto. Eu não sei se eu deveria passar o bronzer aqui, né? Mas passei. Não sei. Vamos passar um pouquinho ali também. Como eu tô usando como iluminador, tudo é possível, né? Gente, amei. Acho que estou o Gisele. Então, e aí é um coquetelzinho e vai estar a Maria Eugênia do adotado. E ela é toda toda, né? Por isso que eu coloquei brinco gigante. Então eu queria, ó, um iluminador brilhante, gente. Poder. Eu gostei, viu? Então, se você é morena como eu, isso funciona muito bem como iluminador. Como bronzer, não, né? Porque a gente precisa de um bronzer mais escuro. Mas como iluminador, amei. Gente, e pro olho, se você tem dificuldade de fazer olho, aqui, ó, a minha dica da milionésima vez. Eu uso essa palheta aqui de sobrancelha da Dylos. É um quarteto de sobrancelha. Por que eu uso quarteto de sobrancelha, né? Tipo, a Lana, você é louca. Porque tem marrom escuro, marrom claro e iluminador. E eu acho que isso funciona pra todos os jeitos. Com o dedo mesmo, ó. Vamos lá. Pega o marrom mais clarinho. Com o dedinho maior. E passa. Palme pra todo, ó. Pode passar. Gente, isso aqui é um quebra galho, tá? Você não vai ver, eu acho que não é um maquiador fazendo isso. Mas é um quebra galho. Aí você pega o marrom mais escurinho, com o mesmo dedinho, e passa mais aqui no côncavo. Gente, eu faço isso pra tudo. Pra tirar foto, pra tudo. Passa aqui no côncavo, dando aquela puxadinha. E aí você pega com o seu dedinho de iluminador. E aí você vai passar mais pro meio. Olha que iluminador, assim, potente que eles têm. E aí, ó, o próprio dedinho, ele encaixa aqui pra você fazer aquele iluminado no cantinho do olho, mulher. Aqui, ó. Mara, né? E aí você vai dosando quanto de iluminador você quer. Eu gosto de ser bem iluminadinho. E eu já passo o iluminador, ó, aqui embaixo da sobrancelha. Que é pra isso que, na verdade, ele foi feito, né? Então eu acho que fica um olho muito legal. E simples. E uma coisa que eu estou gostando muito de fazer. Esse lápis aqui da Vult, gente, é babado. É alta cobertura, a prova d'água, lápis black total para os olhos. Babado, eu vou mostrar porque a Vult não está patrocinando não, gente. Aqui Vult é mara mesmo. Ó, o olho tá muito simplinho, né? Aí a gente vai pegar e fazer um traço, como se fosse delineador. Só que com lápis é muito mais fácil, gente. Muito. Ó. Vai fazer um tracinho. E o mog, se você errar, a gente vai esfumar depois. Não tem problema. A minha mãe tá quieta durante esse vídeo todo. Já tá com 20 minutos. Eu não sei como ela tá conseguindo. Mãe, você tá viva? Ai, que bom. Viu? Ela tá viva, gente. É que eu tava falando que você tá quieta nesse vídeo. Que é um milagre. Não respondeu. Aí, ó, você esfuma com a outra partezinha dele mesmo. Ó, fica como se fosse um delineadorzinho muito básico, gente. Muito simples. Mara. E aí faz um quilômetro. Gente, é muito mais fácil que o delineador. E fica bonito pro dia a dia. Ó, gente, facinho, mara. Pra finalizar, vamos passar um blush. Não, blush? Não. Rímel. Tô usando esse daqui também da Vult. É o Super Lashes. Tô super apaixonada por ele. Porque ele sai fácil depois com o demaquilante. Mas ele não sai nem se você pega chuva. De verdade, já peguei chuva e ele não escorreu. E então, maravilhoso. Porque às vezes tem aquele rímel que é assim. Ou ele não sai nunca de você. Ou ele escorre se você soa. E aí Eu já aprendi várias dessas coisas com o maquiador da Vultima, do Thiago Leite. Façam lá no Instagram dele, o Thiago com o Leite. Fantástico, sério. Ele passa rímel de um jeito muito louco, assim, tipo, muito louco. Gente, pra mim isso daqui de rímel tá maravilhoso, ó. Porque eu faço aquela meio que discretinha, mas vocês viram que eu passei uma camada e ficou assim. Então eu amo muito esse rímel. E pra finalizar de verdade, eu vou usar esse batom aqui que eu recebi também da Vult. Ele parece um nude bem assim, charmoso, sabe? E esse daqui eu estou usando pela primeiríssima vez, igual o pó iluminador. Eu acho que até vou tacar mais, ó. Aquelas que eu ia pra brilhar. Então vamos lá. Ele é um batom meio cremoso, hidratante. Esse daqui é o normalzinho da Vult, embala, tem a corzinha em cima. A impressão que dá é que ele não é mate, não sei se quando secar. Mas ele é bem cremoso e bem hidratante, ó. Achei Kardashian. Achei Kylie. Gostei, gente. Então essa daqui é a make. O mais importante era isso, esse pincel, né? Eu achei que funciona bem. O que vocês acharam? Estamos o batom e o bronzer, que na verdade eu usei como iluminador. E gostei bastante. Então é isso. Se você... Ah, eu vou soltar o cabelo, né? Pra fazer o final, porque, né? Eu fico muito mais muito de cabelo solto, né? Ninguém merece esse cabelo aqui. Vamos lá. Agora sim, minha gente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque eu sempre faço vários vídeos de make testando com vocês pela primeira vez os produtos. E eu amo, gente. Amo. Deixa o joinha pra eu saber que você gostou. E até o próximo vídeo.